As empresas que obrigam seus funcionários a usarem uniforme são responsáveis pela limpeza da roupa. Mas poucas pessoas que trabalham uniformizadas conhecem a regra. Eu trabalho de uniforme e não sabia que a empresa tem que ressarcir. Não, eu não sabia que a empresa tinha que lavar meu uniforme. Não sabia que a empresa tem que lavar meu uniforme. Uma funcionária obrigada a lavar a roupa de trabalho recorreu à justiça e pediu uma indenização por danos morais. A moça alega que o tempo e as despesas gastas com a limpeza do uniforme, além de pesarem no seu orçamento, a obrigava a passar menos tempo com a família. Além da indenização por danos morais, ela pediu para que a empresa seja responsável pela higienização das roupas. No Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Vieira de Melo Filho entende que as despesas com limpezas dos uniformes são de responsabilidade única e exclusiva da empresa. Ele aplicou o entendimento já firmado no tribunal. Por isso, enquanto durar o contrato de trabalho, a autora do pedido vai receber um valor a mais para custear a limpeza do seu uniforme.